As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, começamos agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto O Joio Perverso e o Trigo de Luz, que está no livro Até o Fim dos Tempos, do Espírito Amélia Rodrigues, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então a nossa análise de hoje. Cessada a algaravia produzida pela turba multa sempre ansiosa e insatisfeita, depois das inesquecíveis lições de sabedoria, o doce e enérgico Rabi, acompanhado pelos amigos, foi para casa. Sopravam os favônios do entardecer e o céu cobria-se com sucessivos tecidos evanescentes de variado colorido. As trilhas luminosas do astro-rei confraternizavam com as nuvens arredondadas, que se adornavam de cores multifárias e uma harmonia mágica pairava num ambiente calmo. As casas esparramadas nas praias de seixos escuros e areia marrom eram abrigos e remansos tranquilos para os seus habitantes, que falavam sem palavras do intercâmbio de vibrações sutis entre o mundo físico e o transcendental. A presença de Jesus irradiava harmonia e toda uma sinfonia quase inaudível de incomum beleza permanecia vibrando onde ele se encontrava. Aquele havia sido um dia afanoso. As multidões revezavam-se e os aflitos não cessavam de apregoar as suas mazelas, rogando amparo e saúde, que logo desperdiçavam no terrível banquete das alucinações desmedidas. Para que não voltassem aos tumultos nem às insensatezes comprometedoras, o mestre, dando cumprimento ao que estabelecer a profecia, abriu a sua boca em parábolas e proclamou coisas que estavam ocultas desde o princípio e, por isso mesmo, ignoradas. A partir daquele momento, ninguém se poderia considerar ignorante da verdade, deserdado do reino dos céus, esquecido da divina providência. João, o batista, viera aparelhar, corrigir os caminhos por onde Jesus prosseguiria, ampliando trilhas e anunciando a boa nova. A humanidade ali representada reapareceria no futuro dos tempos, renascendo em novos corpos e repetindo a música incomparável do seu verbo libertador. Amélia Rodrigues nos relata no início desse texto um dia de trabalho de Jesus e seus discípulos. Conta que a multidão ia e vinha sempre buscando socorro para suas dores, suas mazelas físicas. Mas as curas que Jesus lhes oferecia logo ficavam perdidas, porque eles voltavam a cometer os mesmos enganos, sempre envoltos nas alucinações do dia a dia. E assim Jesus decide para tentar que eles não perdessem os seus ensinamentos, não perdessem os benefícios oferecidos. Jesus começa então, assim como estava previsto em profecias já relatadas anteriormente no Velho Testamento, que ele iria contar, que ele iria ensinar, através de parábolas, coisas que até então estavam ocultas e que agora não mais seriam ignoradas pelo povo. A partir daquele momento, então, como nos diz Amélia, ninguém mais poderia dizer que ignorava a verdade, que era deserdado do reino dos céus, ou que havia sido esquecido pela providência divina. Na verdade, a partir da vinda de Jesus para conosco, para ter aqui conosco, a humanidade havia recebido, recebido a revelação de Deus para todos nós. Efetivamente, a segunda revelação, não é? Considerando que a primeira já havia sido trazida por Moisés com os Dez Mandamentos. No início desse texto de Amélia Rodrigues, a benfeitora espiritual, ela nos afirma que, Jesus veio realmente trazer não só a questão da cura do corpo físico, mas, essencialmente, a questão da nossa questão espiritual, da nossa moralidade. É isso que o Mestre veio trazer para que nós possamos resgatar todas as nossas oportunidades que nós temos quando nós aqui reencarnamos. E essa preparação que o Mestre nos ensinou e veio revelar para todos nós, já foi apregoado, como você mesmo afirmou, Silvia, no Velho Testamento, quando lá o profeta Isaías dizia que o Bessias Prometido viria para endireitar os caminhos, iria resolver tudo aquilo que necessário fosse para a nossa redenção. E o próprio evangelista Mateus, no seu capítulo 3, versículo 3 também, nos informa o seguinte, A voz que clamou no deserto foi a voz do precursor de Jesus, João, que ficou conhecido como Batista. E essa mesma voz pedia que todos nós nos endireitássemos, porque aquele que viria após ele nos traria exatamente as informações necessárias do reino de Deus no reino dos céus. Então que todos aqueles que quisessem se matricular neste reino deveriam primeiramente se modificar, porque, como ele mesmo afirmou, que o machado estava preparado para não cortar o tronco, mas sim a própria raiz. Ainda aturdidos por tudo quanto haviam visto e ouvido, os companheiros que não conseguiram entender o incomum significado das declarações de Jesus, impressionados com alguns dos ensinamentos, aproveitando-se de um momento de repouso do mestre, acercaram-se dele e pediram que ele lhes explicasse o significado da parábola do joio que há pouco havia sido narrada. Invadido pela imensa ternura com que sempre elucidava os atônitos discípulos, Jesus esclareceu, O mundo é o campo imenso e abençoado que aguarda a sementeira. Esse mundo é neutro, esse campo é neutro, depende daquele que o vai utilizar, preparando-o convenientemente para que a encementação se faça coroada de êxito. Sempre tem estado aguardando a bênção das sementes que o dignifiquem para tornar-se área de vida. Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem que veio distribuí-la em toda parte, a fim de que a terra gentil se converta em um formoso jardim pomar. Sem temer qualquer impedimento, entrega-se a tarefa com os olhos postos no futuro. A boa semente são os filhos do reino, como palavras renovadoras e diretrizes de segurança para que tudo se faça de acordo com os desígnios do pai, que deseja a felicidade dos seus filhos e providencia para que nada lhes falte. No cometimento da evolução. Os joios são os filhos do maligno, que são os vícios e as perversões que se permitem às criaturas no trânsito de crescimento interior, sem a necessária coragem para vencê-los. O inimigo que semeia o joio é a inferioridade moral do ser que nele predomina, retendo-o na retaguarda do processo de iluminação pessoal, a que se entrega sem resistência, porque lhe atende os desejos primários a que se encontra acostumado. Como sabemos, Jesus deixou muitos ensinamentos por meio de parábolas. E nem sempre aqueles que a ouviam conseguiam entender. Seus discípulos tinham a possibilidade de, mais tarde, conversar com o mestre e pedir a ele que lhes explicasse o significado das parábolas. E Jesus, sempre muito paciente, muito carinhoso, jamais se negava a lhes transmitir o verdadeiro significado, ou melhor, o significado oculto daquele ensinamento que era dado através das parábolas. No caso específico daqui da parábola do joio e do trigo, Jesus diz que o campo onde foi semeada, foram lançadas as sementes, é o mundo. O mundo onde nós vivemos, esse campo imenso que aguarda a nossa sementeira. Aquele que foi quem semeou a boa semente era justamente quem? O filho do homem, ou seja, Jesus. Jesus com o seu evangelho, com a sua mensagem de amor, esse era aquele que estava semeando no mundo a boa nova. A boa semente, efetivamente, são, como ela diz aqui, os filhos do reino. Que, como palavras renovadoras, diretrizes de segurança, nos informa, nos diz o caminho, efetivamente, para a verdadeira felicidade. Ou seja, o evangelho de Jesus, as suas mensagens, os seus ensinamentos, tudo isso, efetivamente, é a boa semente. Que se nós soubermos aproveitá-la, ou seja, se ela cair no campo fértil do nosso coração, vai nos transformar e nos fazer viver em plenitude e felicidade. O que seria o joio? O joio, ela diz aqui, que são os filhos do maligno, ou seja, os vícios que campeiam pela terra, e que, obviamente, se misturam com a mensagem de Jesus da boa nova e atrapalham o seu crescimento, o seu desenvolvimento. O inimigo que semeou o joio, aquele que chega durante a noite e lança, planta em meio à plantação do trigo, o joio, que é uma erva daninha muito semelhante ao trigo. O que é o inimigo? Quem é o inimigo que semeia o joio? É justamente a inferioridade moral do ser, a inferioridade moral das pessoas que habitam esse planeta de provas e expiações. E é justamente a nossa inferioridade moral que nos atrapalha justamente na hora em que nós vamos fazer, em que nós temos que fazer, frutificar a boa semente que Jesus plantou em nossos corações. Jesus, em determinado momento, através do seu messianato, ele vai modificar a sua forma de agir. Então, aquelas curas, aqueles atendimentos que haviam, logo no início, quase que nove, doze meses, daquela sua pregação, de trabalho muito duro e intenso, ele com os seus discípulos, ele vai modificar a forma de atuar contando parábolas, como nos explica a própria Melé Rodrigues. E essas parábolas, Jesus vai contar, embora ele não vá explicá-las. Elas vão trazer informações, não só para a humanidade daquela época, mas para todos os tempos. A parábola do semeador, que outro dia nós comentamos aqui, Jesus a explica. E essa parábola do joio e do trigo é outra também, que Jesus traz explicações, por quê? Ele é questionado pelos seus próprios discípulos, que não entenderam ela, evidentemente, claro. Mas, são informações que o próprio mestre relata, e a Melé Rodrigues nos traz na passagem desse texto. O que é mais importante a gente trazer essas informações aqui, da benfeitora, fazer as nossas reflexões, é que essa parábola do joio e do trigo, ela é tão importante que, durante todo esse tempo, desde que ela foi anunciada, comentada, contada por Jesus, ela suscitou grandes reflexões teológicas, onde vários desses teólogos suscitaram informações, às vezes, não muito congruentes, e que levaram a grandes desmandos, a inquisição, fogueira, toda essa questão de maldade, e perversidade, que é fato do ser humano. E é tão importante ela, que o próprio Espírito São Luís, que trabalhou com o codificador Allan Kardec, dentro da Sociedade Parisiense dos Espíritas, ele aborda, em um capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo, nos informando, dando exemplo, dessa questão que é tão importante, porque é um assunto, realmente, falar de reino, falar de justiça, é algo, realmente, de extrema importância, e que somente, através de uma parábola, de uma alegoria, é que ela poderia ser relatada, como nos faz a poetisa do Evangelho, nos explicando, ponto a ponto, aquilo que Jesus quis nos trazer para as nossas orientações e verdades. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje, analisando o texto O Joio Perverso e o Trigo de Luz, que está no livro Até o Fim dos Tempos, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos, então, prosseguir com a nossa análise de hoje. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. O mundo moral está em constante transformação, por causa da transitoriedade da existência física, das suas alternâncias e a seus processos degenerativos. Por mais longa, sempre se interrompe pelo fenômeno da morte e se encerra o capítulo existencial, chegando o momento da ceifa, que se apresenta na consciência, que refaz o caminho percorrido sob a inspiração dos seres angélicos encarregados de orientar os seres humanos. Assim, pois, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo, quando cessar as experiências carnais de cada criatura, que enfrentará a semeadura do mal realizada no próprio coração. Os erros na condição de erva perniciosa reaparecerão com todo o vigor, exigindo o prosseguimento da viciação, agora, sob outras condições inexequíveis, afligindo e atormentando com as chamas do desejo em frene, ardendo no sentimento e na razão em desgoverno. O Filho do Homem enviará os seus anjos que hão de tirar do seu reino todos os escandalosos e todos quantos praticam a iniquidade e lançar a alusão em fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque a consciência, quando desperta e avalia o mal que a si mesma se fez, sem oportunidade imediata de reparação, aflige-se, leva o indivíduo ao sofrimento que o faz estorcegar-se e chorar sem consolo por haver-se iludido sem qualquer necessidade. O anjo da morte e o dos renascimentos físicos, após colher os aficionados do escândalo, do crime e da perversão, selecionará aqueles que poderão prosseguir na Terra e aqueles outros que serão enviados ao exílio em mundos inferiores, mais primitivos e infelizes, onde recomeçarão a jornada interrompida em condições muito menos propiciatórias. Será realizada a seleção natural pelos valores espirituais de cada qual, que compreenderá a insânia que se permitiu envidando esforços hercúleos para se recuperarem. Enquanto isso, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai, porque estarão em paz consigo mesmos, sintonizados com a imortalidade em triunfo, livres de paixões e vinculações com o crime, a hediondez, a sombra que antes neles predominavam. Dando prosseguimento à explicação da parábola, Jesus diz que a ceifa, o dia da ceifa, é como se fosse o fim do mundo. Na verdade, o dia da ceifa é o dia em que nós desencarnamos. E os ceifeiros, aqueles que vêm cortar a plantação e separar o joio do trigo, são efetivamente os Espíritos do Senhor que irão dar a cada um de nós, segundo as nossas obras. Então, de acordo com o que tivermos feito, de acordo com aquilo que tivermos semeado em nossa existência terrena, nós iremos receber a recompensa no reino dos céus ou seremos devolvidos ou lançados nas fornalhas onde haverá pranto e reangir de dentes. Esse lançamento, digamos assim, à fornalha é o retorno às dores, às dificuldades da vida na Terra. Ou seja, uma nova encarnação onde, quando se diz haverá pranto e reangir de dentes, o pranto são aquelas pessoas que passam por dificuldades, mas que as aceitam com paciência e resignação. E o reangir de dentes é daqueles que sempre reclamam e que estão sempre inconformados com o seu destino. Quando no Evangelho nós observamos a seguinte sentença do Mestre, Quem quiser ser meu discípulo, nega a si mesmo, toma essa cruz e me siga, é uma lição que realmente nós podemos definir em três condições. E esse nosso discipulato que o Mestre nos pede que nós façamos, ele nos exige o quê? Exige disciplina, exige entendimento, para que nós possamos tirar de nós esse personalismo, esse nosso eu pequeno que nós temos, que está associado à questão do orgulho, do egoísmo, da vaidade, e deixar transparecer o eu maior, que é o que verdadeiramente importa. E quando ele nos afirma ainda nessa sentença que nós devemos carregar as nossas cruzes, significa que nós devemos passar por todas as dificuldades que nós atravessamos aqui, quando encarnados, com resignação, resolutos, com confiança, e que todos que aqui se encontram terão dificuldades, mas aqueles que passarem dessa forma, de maneira, com entendimento sobre o que está atravessando, é o seu processo de crescimento moral, sim, esses terão verdadeiramente vivenciado a orientação dele. E diferente daqueles que não, que vão reclamar, que vão ter todas as dificuldades, né, para poder entender. Vai ser exatamente aquilo que você comentou, Silvia, o pranto e o ranger de dentes. E o final, quando ele nos diz que tome essa cruz e me siga, significa que todos nós devemos seguir as orientações do seu evangelho de luz e de amor, que estão todas expostas dentro desse evangelho maravilhoso, e que todos nós devemos seguir. Vamos agora à conclusão do nosso texto de hoje. Um silêncio feito de um som de alegria e de paz se abateu sobre a sala modesta onde Jesus acabara de falar. A sua voz permaneceria fixada na memória deles para sempre, que se recordariam daquele instante de mágica poesia e grandiosa sinfonia para todos os dias do porvir. As ansiedades da natureza no entardecer cediam lugar às primeiras manchas de sombras desenhando figuras estranhas no firmamento adornado de luz e de cor. A partir daquele momento, as responsabilidades cresciam e delineavam com maior precisão os compromissos que firmariam com o suor do trabalho e o sangue do sacrifício. Já não eram mais os mesmos, aqueles homens simples, arrebanhados entre os pescadores, os de menos cultura, os cobradores de impostos, os exegetas, os indagadores. Eles eram uma síntese da humanidade. Sem os vernizes sociais enganosos e alguns envolvidos pela ganga dura que oculta o diamante precioso. O amigo se encarregava de trabalhá-los a todos para as tarefas que teriam de executar até o fim dos milênios. Eram homens toscos e modestos, sem dúvida, no corpo, mas, antes de tudo, espíritos convidados para o grande banquete da Boa Nova para o qual vieram. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20 horas e 25 minutos, e também às quartas-feiras, às 17 horas e 30 minutos. Também pelo YouTube e pelo Facebook, na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro